Música 33 detentos que estavam presos aqui na unidade prisional do Puraquecuara foram transferidos na manhã de hoje para o centro de detenção provisório 2 localizado no quilômetro 8 da BR-174 A suspeita do motivo da transferência é que eles estariam sendo ameaçados por outros presos Gabriela Moreno para o Bande Cidade Música Música